Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora eu vou trazer para vocês informações sobre a comissão da Seleção Brasileira, a comissão técnica que vai assistir jogos do Bahia para poder avaliar jogadores que possivelmente possam ser selecionáveis. Vou trazer também nesse vídeo aqui, jogadores do Bahia não compareceram à entrega de premiação da TVE. Quem foi lá foi o Carlos Santoro e aí ele vai receber os prêmios. O melhor jogador do campeonato foi escolhido Tassiano, tá certo? A Avertur Ribeiro também ganhou o prêmio, mas Tassiano foi eleito o melhor jogador do campeonato. Eu acho que com justiça Tassiano vem jogando muita bola. Outra coisa que eu vou trazer nesse vídeo também é uma discussão, uma discussão na verdade não. O comentarista da ESPN, eles discutem sobre o Bahia e eu acho que eles falam coisas plausíveis, como por exemplo, mesmo com essa derrota do Bahia, onde na visão deles é um recorte muito pequeno para a projeção principalmente do Vitória da Bahia. Eles continuam achando que o Vitória, mesmo sendo campeão baiano, que eu acho que também é louvável essa discussão, eles acham que o Vitória continua, entra no Brasileirão brigando contra o rebaixamento e o Bahia precisa olhar para cima e sim, é isso que precisa acontecer. Agora a gente precisa obviamente que o nosso treinador tenha também essa visão e essa capacidade principalmente, tá bom? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou, já chega aqui, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mandão aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito e ative as notificações. Todos os dias tem vidas aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor. Para você, torcedora Tricolinda, quero começar esse vídeo mostrando para vocês a premiação, a parte da premiação, tá? Dos melhores do Campeonato Baiano. E vocês vão ver que os jogadores do Bahia, na verdade, eu só vou mostrar aqui uma premiação, que é de Tassiano, de melhor jogador, mas nenhum jogador do Bahia compareceu. E eu vou explicar por quê. Galera, esse é o craque da torcida. A torcida se uniu, fez mutirão para tentar eleger o seu principal jogador, o principal jogador do seu time. Cada time tinha um jogador concorrendo, tá? E a gente vai conhecer agora o grande vencedor do craque da galera. Coloca na tela. Deu Tassiano, craque da galera, 2024, com 240 mil votos. E mais uma vez chamamos aqui o Cadu Santoro para pegar o troféu do Tacitanos. O que mostra a versatilidade, né, do Tassiano, né? Um dos grandes jogadores que vai receber aqui o troféu. Parabéns ao Tassiano mais uma vez. Que bom, que bom, né? Ter um jogador tão versátil e ganhando duas premiações na mesma noite. Mais uma vez, obrigado. Acho que só mostra o nível de performance que ele está tendo nesse início de ano. E mais uma vez, a gente espera que continue por toda a temporada. Obrigado. Maravilha. Que bom. E olha, a gente terminou de entregar os prêmios individuais, né? Mas eu quero lembrar uma coisa. Cada um que recebeu esse prêmio, que recebeu... Aí, galera, pra vocês. Tassiano recebeu a premiação e segundo a explicação do próprio Carlos Santoro, os jogadores do Bahia não foram para receber a premiação devido ao treinamento que fizeram de tarde e porque estão se preparando para o confronto contra o Náutico. O que eu acho plausível, os jogadores estão lá. Agora a gente sabe. Se o Bahia tivesse sido campeão, os jogadores iam comparecer, né? A gente sabe disso. Mas, enfim. Bora seguir aqui o nosso giro de notícias que eu quero trazer para vocês. Só para poder complementar aqui, ó. Outros jogadores do Bahia que receberam a premiação. Caio Alexandre como volante, Everton Ribeiro meia, Tassiano também venceu o prêmio como meia. Então, são esses os jogadores do Bahia, tá? Caio Alexandre no meio campo, Tassiano recebeu o prêmio como o melhor meio campo e também o craque da galera. E Everton Ribeiro também recebeu outro prêmio como meio campo, tá? Esses foram os jogadores do Bahia. Bora continuar aqui o giro de notícias que eu quero trazer para vocês. Seleção Brasileira, Comissão Técnica, olha aqui, ó. Comissão Técnica viaja para observar jogadores dos clubes brasileiros. E aqui eu vou pular toda essa parte, porque não interessa, é muita conversa fiada. Vou trazer para vocês os jogos que a Comissão Técnica vai. Terça-feira, vamos pular essa parte também, Sul-Americana, né? Terça-feira, Corinthians Nacional, Sul-Americana. Fluminense, Colocolo, Libertadores. Grêmio e Oaxipato, Libertadores. Quarta-feira, Inter e Real Tomaiopo da Bolívia, Sul-Americana. São Paulo e Cobresal, Libertadores. Flamengo e Palestino, Libertadores. Atlético Mineiro e Rosário Central, Libertadores. Quinta-feira, Palmeiras e Liverpool. Liverpool, time que joga o Luciano Rodrigues. Sábado, Criciúme e Juventude, Brasileirão. Fluminense e Red Bull Bragantino, Brasileirão. No domingo, Vasco e Grêmio, Brasileirão. Atlético Paranaense, Cuiabá. Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras. Dia 16, o único jogo que eles vão observar é Bahia e Fluminense. No dia 17 também tem outro jogo. E aqui, outro jogo do Bahia, já vai ser o Bavi. Dia 21, Vitória e Bahia pela terceira rodada do Brasileirão. Depois do dia 27, Cuiabá e Atlético Mineiro. Esses são os jogos que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira escolheu para poder observar possíveis jogadores para a Seleção. E aqui agora eu vou trazer para vocês uma repercussão bem interessante com relação ao Bahia. Eles falam sobre o Vitória também, mas a gente vai trazer a parte aqui que fala do Bahia. Queremos agradecer aqui de antemão ao parceiro lá do canal RB Futebol. Ele que tem um conteúdo muito bacana. E bora ouvir aqui o que eles falaram. para o outro elenco, que é melhor e é muito melhor do Bahia de não conseguir superar esse time. A briga do Vitória continua sendo a mesma que a gente tinha falado há algum tempo. É lá embaixo. E o Bahia tem que olhar para cima, sim. Com correção, com ajustes. O Rogério entenderam algumas coisas que o campo vai falar para ele e não insistir. Eu acho que isso é uma coisa que o Rogério precisa modular melhor na sua carreira, além da comunicação. Brigar, às vezes, um pouco com o que o campo está falando. A briga do Vitória ainda é um pouco mais embaixo. É do Bahia olhando um pouco mais para cima. Mas o que eu ia falar exatamente sobre o Vitória permanência, né? Depois de quanto tempo que o Vitória ficou na... Chegou a ser. Chegou a ser. Então volta aquela história de se readaptar ao futebol, entender qual é a dificuldade, fazer as suas adaptações. Daqui a pouco nós iremos ver nas primeiras rodadas essa diferença entre Série B, Série C, Série A. Isso existe. Campeonatos regionais, isso também existe. Então acho que é natural esse campeonato do Vitória permanência na Série A. Permaneceu. Já é um triunfo, para não dizer uma vitória. Já é um título importante. O Vitória pode ser vitória. É isso. Agora, uma coisa que eu ia dizer é o seguinte. O Rogério não vai poder fazer o campeonato brasileiro que fez no ano passado. Você acha que ele entra para isso? Os altos e baixos, os altos e baixos, não. Não pode. Não pode. Eu acho que o time do Bahia é um time forte. A gente usa o Mandei para tudo, para gerir todos os nossos leads e fazer ali todo o controle de produtividade do time. É um time que fez muitas contratações e boas contratações. O Rogério já está lá há quanto tempo? Uma coisa é ele chegar agora e disputar a final e falar, não, não conheço. Ele já está lá há um bom tempo, já conhece os jogadores, já fez as contratações pontuais dentro daquilo que ele acredita como jogo, como time. No primeiro jogo, ele falou assim, nós não tínhamos câmbio, trocas, né? Para manter o time que começou. Então, quem fez o planejamento? As características de time. Quem fez o planejamento? As escolhas de contratações? E ontem teve uma situação, Zé, que ele chama o Iago Filipe para entrar, né, Bira? Aí a torcida do Bahia, grande parte da torcida do Bahia ontem, começa a protestar que vai entrar o Iago Filipe. Ele chama o Ademir. Aí ele meio que troca a alteração que ele ia fazer, né? Já estava difícil o jogo para o Bahia no segundo tempo, o Vitória já era campeão. E aí o time não consegue responder bem, o Ademir não entra bem também. E aí a crítica em relação ao Rogério aumentou bastante da torcida. É, acho que tem sido um momento muito bom para o Vitória, porque, de fato, acho que a briga do Vitória para não ser rebaixada, a briga do Bahia é mais no meio da tabela, eventualmente beliscando aquelas vagas de pré-libertadores. Aí depende de quantas vagas o Brasil vai ter na Libertadores ali, a temporada vai mostrar, né? O Bahia tem que pensar ali. Isso se vê pela consistência e a própria Copa do Nordeste mostra isso, né? O Vitória sofre mais e o Bahia, apesar de... O segundo semana tem as quartas de final. Exatamente, o Bahia com o primeiro colocado ali, disparado, tudo. Agora, nos confrontos diretos, o Léo Condé mostrou que soube encaixar muito bem, soube fazer leituras para esses confrontos contra o Bahia. A torcida do Vitória, o time do Vitória, soube se mobilizar para esses jogos, e isso é importante ali, porque o Vitória vai precisar muito disso em vários momentos ali, do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que em determinados momentos joga um futebol muito bom, está mostrando um pouco de dificuldade em transformar esse resultado. Em alguns jogos ele joga muito bem e não vira a placar do jogo. Até a vitória contra o Sport, na primeira fase da Copa do Nordeste, foi um absurdo. Era um 5x1 jogo, foi um 2x1 sofrido nos acréscimos. E o jogo de ida dessa final estava 2x0 o Bahia, o Bahia tendo a chance para controlar o jogo, passar uma pressão para o Vitória, o Bahia não controla o jogo, o Vitória volta para a partida e vira. Então, o Rogério sempre está com dificuldade de fazer essa leitura do Bahia. Mas é um time com muito mais potencial, pensando em longo prazo, o Campeonato Brasileiro. Vai ter um jogo contra o Flamengo, vai ter um jogo contra o Juventude, vai ter um jogo contra o Corinthians, contra o Criciúma, blá blá blá. E daí vai ter o Clássico contra o Vitória também, mas é um campeonato muito mais longo. E o Vitória só tem que tomar cuidado com essa empolgação. Porque a gente já viu muito em campeonato estadual, por causa da rivalidade, da mobilização, um time que está jogando para não cair, ganha o estadual do rival, que teoricamente está melhor, chega empolgado no Brasileiro e daí no Brasileiro toma. Lembrando que o Vitória está em frente ao Palmeiras, na estreia do Brasileirão, em casa, e o Bahia vai só pegar o Internacional fora. Então, realmente, é uma pedreira. Tem que mudar a faixa. Elogio ao Leopoldé. Bairda trabalha no Leopoldé de novo. Está aí, galera, para vocês. Eu acho que a discussão foi bem relevante. E aqui, eu tenho também um comentário para falar. O seguinte, a gente fica na dúvida, né? Qual é o Bahia que a gente vai ver agora? Porque o recorte dos Bavis, que foram os jogos principais desse início de temporada, me deixou preocupado, me deixou com o pé atrás. Mas a gente não pode esquecer que, por exemplo, na Copa do Nordeste, que era uma competição teoricamente mais difícil do que o Campeonato Baiano, o Bahia foi muito bem. O Vitória nem classificou. O Vitória ficou dependendo, inclusive, do Bahia para poder classificar na última rodada. Mas o Bahia está lá vivo na Copa do Nordeste, vivíssimo. É um dos favoritos. Isso, na minha opinião, é o favorito, mesmo com essa derrota no Bavi, mesmo perdendo o título baiano. Mas, enfim, vamos aguardar como é que o Bahia vai reagir na quarta-feira contra o Náutico. Espero que reaja bem. Espero que os jogadores esqueçam tudo o que aconteceu nesse final de semana. Foquem no novo recomeço. E eu espero voltar aqui, já que Rogério Senna é o treinador e eu vou torcer para o sucesso do Bahia. Eu espero voltar aqui, voltando a elogiar o trabalho de Rogério Senna. Porque, independente de qualquer coisa, eu sou o Bahia e eu quero o melhor para o Bahia. Eu não vou torcer para o Bahia perder, para o treinador sair. Espero voltar aqui, elogiando o trabalho de Rogério Senna. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui.